Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra jogar o jogo do Stickmin Escape School, junto com a minha mãe! Olá, pessoal! Mami, hoje o Palito Alito veio estudar na escola. E, mami, ele vai querer fugir de novo da escola, mami. Ai, mas ele não aprendeu a lição que ele tem que estudar? Eu acho que não, hein? Então, bora lá? Bora lá! Professor foi? Nossa, saiu pulando igual um canguru! Por que que tem uma pantufa pra ele fugir da escola? Nossa, quanta coisa que não tem nada a ver, né? Tem até uma motocera! É verdade! Pra que que ele vai usar uma motocera dentro da escola? É! E um martelo? Mas, ele não constrói nada! Tem uma bomba! Eita! Qual que você vai escolher? Eu acho que eu vou escolher a pantufinha de coelhinho, mas pra que é que ele vai usar isso, né? Ah, eu acho que eu comecei a fazer barulho no calçado! Verdade! Ainda bem que o professor dele não viu, hein? E agora? Ele não tá observando pela escada ou pelo elevador? Qual que você acha? Hum... O elevador! Então vamos! Porque vai que ele escorega na escada, né? Então vamos ver o elevador aqui! O que que vai acontecer, hein? Uma pessoa entregando jornais! Quem será? O diretor! Meu Deus, mami! Não deu certo, hein? Deu ruim! Palito Lito se deu muito mal nessa! Agora eu vou escolher uma coisa! Tá bom! A chave! É, não era só ele escolher a chave e ir embora? Eu acho que é isso! Eu também! Nossa, que fácil, né? Mami, por que que tinha um botão ali? Eu acho que tu tinha que ter apertado! Talvez ia acontecer alguma outra coisa! Vamos tentar de novo? Vamos! Vamos ver o que que é que vai acontecer, hein? A chave... Apertei! Oxi! Nossa! Ui! Tata! Apertei! Hã? É a chave! Mas, mami, tem outras opções! Que tal a gente tentar? Vamos lá! Uau! Mami não esperava por isso, hein? Uau! E esse queijo? É, pra que que ele ia usar um queijo pra poder ir da escola, né? Estranho! Ah! Parizada! Do palito ali, tô aí! E agora? Acho que é pra gente se esconder dentro do armário ou embaixo da mesa? Ou será que a gente vai subir na mesa, vai pular pela janela e vai escapar da escola? Mas a escola deve ser um prédio alto! Impossível que ele ia pular lá de cima! Porque tinha até elevador? Né? É! Então deve ser uma escola bem alta! Então acho que é melhor a gente se esconder dentro do armário, hein? Meu Deus! O litulito ficou sem cabeça, gente! Nossa, eu até gaguejei aqui! Tá entalado, hein? O palo do... Mami! Hã? Isso dali é uma vara de pescar? Ou é uma corda? É, é uma corda com um ganchinho! Vamos lá, vamos ir testando, né? Vamos tentar isso daqui, hein? O que será que isso daqui vai fazer? Mentira! Gente! E olha, é alto mesmo, hein? Deu ruim de novo! Ai, 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 gente! Será que é só aquela opção lá que vai dar certo? Hã? Mami! Hã? Por que que tem um apito? Ou é um controlinho meio verdinho? Não sei o que que é isso daí! Vamos tentar? Vamos! Talvez ele vai chamar alguém pra ajudar ele! Verdade! Pode até ser aqueles... Radiosinhos... Gente, apitoziram o palito lito! Eita! Virou papá! E ainda mais, mami! Hã? Tem um monte de balão e... Ah, acho que é o aniversário do Alin! É verdade! E ainda mais a faquinha de laser! E olha a carinha do palito lito! Tá mais ou menos assim! Hã? Hã? Mami! Hã? Por que que ele ia usar uma motossera, né? Vamos lá! É, vamos tentar isso daqui! O que que será que... Não acredito! Botão, botão! Oxi! Foi tarde demais pra apertar o botãozinho, hein? Hum... Vamos tentar de novo pra eu ver o que que ele vai fazer? Vamos! Apertei! Ai, 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 mami! Se deu mal, hein? Qual opção que temos ainda? Tem um controle? Tem um controle... Tem um martelo... Martelo não? É tipo uma mareta, eu acho, né? É, um martelo, uma mareta, acho que é a mesma coisa! Uma bomba! Vamos tentar bomba! E também tem uma faca! Não sei pra que que ele vai usar isso, né? Mas vamos ir na bomba! Ai, meu Deus, gente! Só o palito-lito mesmo! Ai, 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 hein? Ok, agora... Vamos tentar esse controle? Vamos! Do botão vermelho? Isso! Ele sumiu? Socorro! Socorro! Ai, 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 hein? E ele continua tentando! Isso aí! Agora só falta a mareta... E uma faca! Não sei pra que que ele vai usar uma faca! Vamos na mareta primeiro? Vamos! Ele nem vence! É verdade! Eu acho que é do... Do Thor! Virou uma planta! Verdade, mami! Era bem isso que eu ia dizer, hein? Agora só sobrou a faca, né? É! Só que nós já conseguimos fugir, né? Com o que que era mesmo? Com a chave! É, com a chave! Agora vamos ver pra que que ele vai usar isso daqui, né? Eu não tenho a mínima ideia de pra que que ele vai usar! Pela ventilação! Subiu em cima do prédio! O telefone ou a mochila? Acho que a mochila... Mas, mami, se a gente pegar a mochila pra ser de paraquedas, isso é uma mochila de estudante? É, porque ele é bem azarado, né? É verdade, mami, ele é muito azarado! Então, vamos ligar pra mamãe dele? Vamos! Mamãe vai me buscar! Eba! E aí tem duas opções que ele foge! Uhum! Ou deve ter mais, porque tem algumas que eu não consegui apertar o botão, né? Lembrando, pessoal, que nunca façam isso na escola, tá, gente? Isso aqui é só um jogo, tá bom? Sempre temos que respeitar os professores, né? Todo mundo lá da escola, combinado? Sim! Bom, mami, acho que foi esse o vídeo de hoje, né? Isso aí! Então, se vocês gostaram, deixem seu like e se inscrevam no canal! Tchau! Até o próximo vídeo! Beijinhos! Fui!